Salve meus amigos, bem-vindos a cada livre parafetismo, meu nome é Dimas, estamos aqui no Centro Nacional em Boituva, vou jogar a Jane do avião maluco, vem cheio de amigos para se jogar do avião, ei galera, eu quero ver sorriso na hora que abrir a porta do avião, não, mas sorri, nem que seja fácil, só para a gente tirar a foto que você põe no Facebook. Beleza? Beleza, está com medo? Eu também, 4km de altura, 200km por hora, são dados que você não precisou nem passar, mas a gente gosta de falar, para ver o medo dos seus olhos, sabe por que você não viu o medo dos meus olhos? E aí, vamos lá, chegou o fretado, vamos embora, peraí, deixa ele subir, vai lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Eu estou livre agora, para sempre Você me pegou, me pegou, me pegou E aí? 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 E aí?